Tcha! Tcha Tcha! Tcha Tcha! Tcha Tcha! Yeee n*****! Oh n*****! Yeee n*****! Oh n*****! Tá dizendo porque agora que é dick-free, tá? Não tá engraçado né? Ah, não tem engraçado! Vai parecer algum rapper ou nem por isso? Vai parecer cantor de gospel Cantor de gospel? Isso é que? Cantor gospel Cantor gospel? Sim Aleluuuuia! Eu não sei, minha voz é feia Ah, as borbulhas Ah, as bolinhas Eu só coloquei meu silêncio pra você Nem Ludi sabe, nem Ludi Não, não vou te dizer à toa Opa, pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Atista Mirada, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Olha só, hoje... Hoje vamos fazer o quê? Hoje é Angola, hoje é Angola Isso porque, pra quem não sabe Nós Angolais não somos diferentes de outro povo Nós Angolais não somos engraçados Nós Angolanos Tiramos foto, amostar rabo Quem tirou foto, amostar rabo? Fotos privadas que eu tenho no Whatsapp Não é preciso falar aqui Não é preciso falar, tá bom Não é preciso Não gostei Eu criticava muito o TikTok Mas ultimamente tu apostar muito lá Então se vocês têm TikTok, podem me seguir Ou agora posto muitos vídeos no TikTok E na semana passada eu postei esse vídeo aqui Eu achei engraçado o vídeo Eu achei engraçado Você sabe, eu postei isso E muita gente gostou Tipo, se identificou e falou Uau, todo Angolano tem mesmo isso Mas não é isso Os que se identificaram Só são os Angolanos Porque o brasileiro tem mendigo E eu tentei entrar Tipo, na sequência de vídeos engraçados No TikTok Eu postei até esse vídeo aqui Postei esse vídeo aqui Na minha mente tava algo engraçado Eu, muito, hiper, mega engraçado Mas depois eu postei Eu posto esses vídeos também no Instagram Eu posto lá no Instagram Postei no Instagram Os comentários eram só Eu falei, porra Vou ter que apagar Hoje eu encontrei essa página aqui no YouTube TikTok é Angola Então, eu vi que tem muitos vídeos sobre TikTok aqui em Angola Então eu falei Por que que não vou reagir A essas bênçãos Por que não Bençãos 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 Sim, bençãos Que na igreja tá me fazendo mal Por que que eu não vou reagir a essa página E mostrar pra vocês alguns TikTokers angolanos Eu não sei Eu não sei se são bons Mas enfim O primeiro TikTok é dela Eu acho que já reagiu a um vídeo dela Sei lá Pinder ovo Patrícia Nós já sabemos que você é fofoqueira Mas parar uma ambulância Pra perguntar o que aconteceu Foge longe demais O que que faz isso, meu? Tô em apuros Eu acho que sou ambulante Ambulância O dono é o que? É como? Eu não sei O que é o motorista? Não, olha só Olha só Vamos ver na lógica Se o policial que conduz É policial que conduz Os paramédicos Os paramédicos Os paramédicos Por que que eu seria tipo Amulaceiro ou policial? Eu sei lá Por que? Os paramédicos Os paramédicos que estão a conduzir Vem a Patrícia em frente Oh, espera aí Espera aí Morreu de quê? Morreu de quê? O que que tá acontecendo? Boa noite a todo o pessoal do grupo Queria só pedir o Ibanda A pessoa que anda Mandar os vídeos pornográficos Sacha, vó Manda emissão Ibanda Anda me fazer muito bem E vou lá dar alguma coisa Sacha, vó Esses somos nós Você lembra daquela altura Em que você sempre te enviava Não sei se eu chegava E falava Olha, novidade Novidade Tá vendo? Você não tá vendo? A última chamada de novidade Você via? Não, eu via Porque você me mostrava Fica feio O teu amigo tipo Te mostrar algo E você não fica atento Eu via Feliz aniversário, Lorena Que é um texto Lê um livro Obrigada e nada É nóis Eu sigo ele Tipo, eu acho que ele Dizem que ele é um dos maiores Tick-tockers daqui de Angola É mau É mau? É mau Claro Ele é um anjo da guarda Que me curou de um paludismo Olha Tô super curada De novo pra arrasar De volta Não entendi Vou me chamar minha mamã Ai, mamacita Posso fazer dublagem? O que você sabe? Ah, 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 ah Dublagem Tá dublagem? Hein? Tá, dá, dá, dá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você já sabe Qualquer empanico Estamos lá Porque não gostamos Que quale é a proposta? Eu vou pôr minha camisola Não, meti só um cara Vou dar uma evóta Agora eu não tenho que fazer mal Você é um goche Não Não Se você não gostar Que põe tuas cois Agora eu vou dar uma evóta Semana passada Meteste meia e meia Não te falei nada Vão te jogar Eu não sei porquê Eu me senti identificado com isso Isso são aquelas coisas de irmãos Tipo, teu irmão coloca tua roupa Você... Ele coloca... Você fica tipo... Pô, sai que vai colocar Porque minha roupa Mas você coloca a roupa dele Mas ele não te fala nada Tá vendo? É isso que está acontecendo Eu me senti identificado Sei lá É bom Não, você sabe o que fizeste Fiz o que eu? Fiz o que eu? Não, você sabe o que fizeste Não te fale do sonso Diz então Não te fale do sonso Você sabe o que eu fizeste Fiz o que? Fiz o que? Você mijou em todo lugar Mijou em todo lugar Mijou em todo lugar Mijou em todo lugar O teu irmão mijou você Não, tipo... Eu já me aconteceu isso Tipo, de eu mijar E empurrar o meu irmão É nojento Tipo, agora eu fico a pensar Que dá nojo Dá nojo Mas tipo, se eu mijar E falar na minha mãe que mijei Vão me bater Então, a única coisa a se fazer É por ela o meu irmão E depois levantar e falar Você tem que ser o primeiro A levantar pra falar Ei, ei, ei Você mijou aí Muito que chato, tá vendo? Já, já, já Era mais ou menos assim Eu quero fazer um teste A Ana tinha 40 ovos O Jorge tem 5 ovos E o Carlos terá 70 ovos Quem tem mais ovos? Responde Isso é quem tem, né? O Sérgio É o Sérgio? Não, mas agora é Sérgio Quem tem mais ovos? Mas só que tem Como assim? A Ana Tipo, eu conheço ele Ele também faz vídeo lá no Instagram Ele é muito engraçado Muito engraçado mesmo A gente ficou indo assim E ele é alguém que Tipo, merece ter o reconhecimento nacional Tá vendo? Tem bastante seguidores Mas a maioria dos seguidores Eles são brasileiros também Eu quero fazer um teste Eu quero fazer um teste A Ana tinha 40 ovos O Jorge tem 5 ovos E o Carlos terá 70 ovos Então, o Jorge Não, ele perguntou o quê? Quem tem mais ovos? Jorge? Sim Pai do meu amigo O Jorge? Não, é o Jorge que tem mais ovos Porque tem E o Carlos, não sei O Carlos terá a Ana, tio? Sim, sim Ainda não tem É fácil responder Então, respondemos Ganhamos o que entrou Sinceramente, eu não gosto muito De falar sobre ele Mas, ok Vamos lá Bom, lembrar de como eu conheci o Rui É um pouco triste pra mim Porque eu conheci o Rui num óbito E falar disso me faz lembrar do meu tio Foi quando meu tio faleceu E pela forma particular Que o Rui canta E lamenta nas músicas A minha família convidou o Rui Para cantar no óbito do meu tio Porque Te convidaram mais Falar Olha, vem cantar no óbito do meu tio Mas também que é o óbito do tio Que vão chamar um cantor A não ser que ele seja Tipo Um Michael Jackson Da vida Que vão lá no óbito E eles vão cantar You are your own You are your own You are your own A não ser Agora não Convidaram o Rui Orlando É o que? Nós somos o mundo Nem o Rui Nós somos Rui Orlando vai ser cancelado Porque eu peguei o camarim do óbito Já disse que ela também me pediu em namoro Não Não me desce Não me desce Cláudia Cláudia é minha amiga Foi aqui lá Ô Cláudia Tá vendo esse vídeo Tu quer ser minha amiga também É minha amiga Tá já vir Tá já voltar a brincar Alô Sim Estou lá falando com a Rose A namorada do teu marido Tem coragem para você ligar no meu telefone Mãe misma Diz de manhã que eu estou aqui a ligar para ele Ele não atende Não atende o teu fone Por isso é que eu achei melhor ligar para ti Não me chama de teu irmão Que eu sou teu irmão É tipo Você namora Não É tipo É tipo A namorada do teu pai ligar na tua mãe Namorada Ele vai me ligar na minha mãe Alô Aquele cabrão não está me viaçando O que que quer se passar Não faz sentido Não tem lógica Sei lá Esses são os Tik Tokers Algo lado Eu não sei se viu os melhores Tik Tokers Eu não sei se são os melhores vídeos Mas provavelmente são os vídeos que estão de destaque aqui em Angola E eu achei muito engraçado alguns vídeos E eu como já disse Eu não entendo muito de Tik Tok Não entendo realmente muito de Tik Tok Tik Tok pra você sentar e postar vídeos Chega Pra mim é só isso Eu não presto muita atenção no Tik Tok Posto, entro Comprei o mais tipo Tik Tokers do Brasil Segue lá no Instagram É verdade Segue o Leo no Instagram Porque ele tá me chateando muito Segue o Leo no Instagram Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Ativa a notificação E é nóis Tá bom Quero mandar o nosso pro Brasil Quero mandar o nosso pra Portugal Quero mandar o nosso pra Angola Pronto 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 Até amanhã E falou É isso aí Tchau 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 Obrigado.